Aconteceu na tarde de ontem, na sede do 10º Batalhão, o lançamento da campanha Agosto Lilás, que visa aí o combate à violência contra a mulher e à violência familiar. O delegado de Polícia Civil, Dr. Felipe Ornelas, fala pra gente dessa campanha, que tem o objetivo de conscientizar e alertar as pessoas contra a violência contra a mulher, principalmente nesse mês de agosto. Na data de hoje, nós estamos aqui, simbolicamente, inaugurando a nossa campanha local, em Manoassu, do Agosto Lilás, que é uma campanha nacional de combate à violência doméstica. Na data de hoje, nós estamos, então, unindo forças e estartando, iniciando de forma oficial, aqui em Manoassu, o nosso trabalho conjunto de combate à violência doméstica, representado no Agosto Lilás. Estamos também com parceiros da população, da comunidade, que vai nos auxiliar nessa campanha. A delegada de Polícia Civil, Dr. Adeline Ribeiro, titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, fala dos resultados obtidos pela Delegacia Regional em Trabalho Conjunto com a Polícia Militar nos últimos anos. Já há mais de um ano e sete meses, não é registrado crime de feminicídio na área do 11º Batalhão e da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Pois é, como o Dr. Felipe disse, na data de hoje, oficialmente, a comarca de Manoassu dá início à campanha de conscientização ao fim da violência doméstica contra meninas e mulheres. Através de ações conjuntas, serão realizadas juntamente com a Polícia Militar, com os policiais da PPVD, nós realizaremos blitz educativos, distribuindo panfletos, dando orientações de como denunciar. Na verdade, essa campanha visa sensibilizar e conscientizar a população para o fim da violência doméstica. Nós contamos com a colaboração dos nossos parceiros e também realizaremos em ônibus propagandas, dando orientações a mulheres. Ou seja, as mulheres estarão indo trabalhar, retornando do seu trabalho e verão afixados nos ônibus, tanto na parte interna quanto na parte externa, orientações sobre esse assunto. Sargento Ailton, da Patrulha de Prevenção de Violência Doméstica, ele fala quais serão as ações desencadeadas nesse dia 7 de agosto, que será o lançamento oficial da campanha em Manoassu. O nosso trabalho de prevenção na Polícia Militar, ele ocorre todos os dias. E a polícia de todo o Estado hoje lança a campanha, né, Agosto Lilás, para conscientizar sobre o fim da violência contra a mulher. Aqui em Manoassu, nós temos o apoio da Polícia Civil, né, um trabalho integrado. Todos os dias nós estamos aí nas ruas, desenvolvendo o trabalho de monitoramento, acompanhamento, prisões, né, no caso de descumprimento de medida protetiva. E nesse agosto, Lilás, a gente procura fomentar, dar mais visibilidade à questão da divulgação dos meios para que coibam a violência doméstica. A gente divulga os telefones, né, os meios de contatos. E passa para a população, né, aquela segurança de que ela pode contar com as instituições policiais. E no dia 7, aqui em Manoassu, nós teremos um bom evento, né, com a participação da Polícia Civil, com a participação de diversas entidades também, instituições públicas e parceiros, né, do comércio que estão conosco aí na luta contra a violência doméstica. Então, assim, é no dia 7, sábado, né, no período da manhã, estaremos lá no centro da cidade divulgando aí esse trabalho em conjunto que é desenvolvido aqui em Manoassu. Cabo Maiara também faz parte da Patrulha de Prevenção de Mulheres Domésticas. Ela fala das ações da Polícia Militar na área preventiva. É, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a atuação da Polícia Militar, Polícia Civil, aqui em Manoassu, e para você, mulher que é vítima de violência doméstica, saber que você não está sozinha, que tanto os órgãos da Polícia Civil, Polícia Militar e demais órgãos, eles têm dado apoio à mulher vítima de violência doméstica. Então, esse mês de agosto nós vamos estar conscientizando toda a sociedade sobre essa situação de violência. É importante que a comunidade ajude, denunciando. Você que é vítima também vai estar se informando por meios do canal de comunicação sobre a Lei Maria da Penha, sobre os tipos de violência doméstica. E é importante que a comunidade esteja ajudando a gente, e você que é vítima também, tomando a iniciativa de comunicar aos órgãos policiais esses episódios de violência. Aqui em Manoassu, nós temos o 190 para situações de emergência, o Chame Frida, e o 180 para denúncias também. A escrivã de Polícia Civil, Ana Rosa Campos, fala também do trabalho e dos canais de comunicação que envolve a Polícia Civil e Polícia Militar. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro aqui que o mês do agosto, o Lilás, que é o mês da conscientização pelo fim da violência doméstica, ele é um mês que, na verdade, ele vem marcar a intensificação das campanhas para sensibilizar as pessoas sobre a importância da Lei Maria da Penha. Inclusive, é o mês de agosto, justamente porque foi em agosto que a Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006. Então, para marcar esse aniversário, é em agosto, o mês da campanha pelo fim da violência doméstica. Então, Polícia Civil e Polícia Militar estão aqui pedindo apoio da população para que continue confiando no nosso trabalho. É um trabalho muito sério, que vem aí ganhando reconhecimento estadual, nacional, um ano e sete meses sem feminicídio. Isso é resultado do trabalho aqui da Polícia Civil, da Polícia Militar, do CRES, do CRAS, do Ministério Público, do Poder Judiciário e também da sociedade, dos parceiros que confiam na gente. Confie no trabalho da Polícia Civil, realize a denúncia que não estão sozinhas, a mulher não está sozinha. Além dela ter voz com a Polícia Civil, através da Frida e dos projetos, ela ainda tem depois o acompanhamento por parte da Polícia Militar, que vai ficar aí, através da PPVD, realizando as visitas e mostrando, olha, depois que você fala, depois que você denuncia, a gente continua te vigiando, a gente vai com você até o fim. A gente não larga a mão das meninas e mulheres vítimas de violência doméstica. Empresários de Manhã Sul e empresas também apoiando essa campanha de conscientização de violência contra a mulher. Luiz Carlos é das Óticas Maia, ele fala da importância de participar dessa campanha. É um prazer, nós aqui das Óticas Maia, poder participar de uma campanha tão importante como essa do Frida, da violência contra a mulher. A Ótica Maia está sempre presente nos projetos que visam melhorias para o público, tanto o feminino quanto o masculino. O projeto é de extrema importância para a nossa comunidade e tem feito uma diferença muito grande, como nós também, das Óticas Maia, com inovação, com tecnologia. Então a gente fica muito agradecido pela Polícia Civil e Polícia Militar nos fazer este convite. Carol da REAV Recursos, ela fala do trabalho da polícia quanto ao combate à violência doméstica e também desse trabalho, de participar dessa campanha. É um prazer estar falando em nome das mulheres pela Frida. Eu que acompanho a Polícia Civil há um tempo nessa jornada, a Polícia Militar, meu esposo tem um ano que aposentou também, trabalhava na DEAM. Então eu tenho acompanhado vários casos, várias situações. Eu, como mulher, apoio 100% a Frida, acredito na Frida. E aí a REAV veio para me ajudar nisso. Como gestora, a gente hoje tem uma equipe em torno de 24 mulheres. Essas mulheres são amparadas tanto financeiramente como psicologicamente para dizer para elas que nós estamos lá, estamos aqui por você. Então a Polícia Militar, a Polícia Civil de Manhã Sul, a Frida, hoje é o grande sinônimo de libertação dessa violência doméstica. Na contramão que vem o país durante essa pandemia, Manhã Sul, pelos dados que eu pude ver, reduziu no levantamento geral. Então eu, como mulher, apoio a Frida, como empreendedora que sou, apoio a Frida e quero dizer que estamos juntos com a Frida para levar essa campanha para frente. Sempre que possível estaremos apoiando. Laísa Pena representa o Grupo Pena, onde a maioria dos seus clientes são homens e tem importância em conscientizar e participar dessa campanha. Então, a Calpem está há 46 anos no mercado e nós entendemos que temos responsabilidade social, como é um assunto. E apesar do nosso público-alvo ser masculino, cerca de 60% dos nossos colaboradores são mulheres. E, infelizmente, hoje em dia é muito comum ainda o relato de violência doméstica. Quero agradecer à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Frida por me deixar dar voz a esse projeto tão importante para todas as mulheres. E hoje a Calpem apoia a Frida ao combate à violência doméstica porque a Frida veio para fazer a diferença. Ela veio para quebrar barreiras, veio para conscientizar a sociedade e educar. E o que mais me chamou a atenção em relação a esse projeto foi que, além disso tudo, a Frida acolhe e protege essas vítimas. Então, também, eu como mulher e empresária, visto a camisa da Frida.